Música Chegando a informação de um policial militar baleado na zona norte, vamos chamar o Genilson? Vamos lá, Genilson Araújo. A gente está sobrevoando, Silvano e Fachel, o Morro da Formiga aqui na região da Tijuca, tiroteio nesse momento, vocês estão acompanhando aí a movimentação de policiais militares, são policiais do batalhão aqui da Tijuca, nós havíamos recebido informações de que estava ocorrendo esse tiroteio, viemos verificar e realmente procede essa informação, inclusive com um policial baleado. Teve um policial que foi baleado na perna e está sendo levado lá para o hospital do Andaraí, que é o hospital mais próximo aqui da região. Três homens, três criminosos já foram presos, duas pistolas apreendidas e drogas, ainda vai ser tudo contabilizado aí, naturalmente, contado aí pelo pessoal do patrulhamento de rotina aqui na Rua 1, na localidade da Basanha, no Morro da Formiga, na Tijuca. Um dos presos é o traficante conhecido como Musafa, gerente do tráfico aqui na comunidade da Formiga. Nós temos imagens aí, fizemos imagens há pouco do momento em que policiais trocavam tiros com esses criminosos aqui no Morro da Formiga. Como nós já informamos, um policial foi baleado na perna, está sendo levado ali para o morro, ou melhor, para o hospital do Andaraí, que é o hospital mais próximo aqui da região. Da operação que está sendo realizada aqui pela Polícia Militar, pessoal da UPP, pessoal também do Batalhão da Tijuca, é a Polícia Militar lá no Juramento, Juramentinho. Todas as comunidades com esse tipo de problema. Não é fácil fazer policiamento, patrulhamento nessas áreas, não é fácil morar também nessas comunidades. Silvano e Fachão. Olha a informação policial, uma de estar baleado, então, nessa operação, mais cedo, né? No Morro da Formiga. Mais cedo a polícia dizer que não tinha tiroteio, mas está tendo um pouco, alguns tiroteios, né? Está tendo... É, essa operação está acontecendo no Morro da Formiga, né? É outra, outra. É, que é ali na região da Tijuca, você vê que os policiais ali aos poucos avançam. E o pessoal está coberto ali, né? Quer dizer, eles estão ali naquela posição de tentar ficar escondidos ali, ou seja, está tendo ali, sim, algum tipo de confronto. É, está aí, então, operação na Formiga. E lembrando que, além dessa operação, a Polícia Militar também faz uma grande operação agora naquela região do Juramento, da Serrinha e do Juramentinho. Aí, sim, aquela informação que eu estava dando, que eu dei errado agora, de que nesse lugar do Juramentinho, a polícia dizia que não tinha tiroteio, mas, mesmo assim, alguns moradores mandaram também informações de tiroteio. A gente deseja melhoras, então, para esse policial que foi atingido. No Morro da Formiga, né? Um policial atingido. Obrigada, Genilson. 4 horas e 11 minutos. Vamos voltar para a região da Formiga? Vamos lá, Globocop chamando o Genilson Araújo. É. Olha, chegou o reforço, Silvano e Fachel, aqui para os policiais do Batalhão da Tijuca, que estão fazendo uma operação aqui no Morro da Formiga, né? Houve um confronto mais cedo com traficantes aqui do Morro da Formiga, aqui na Tijuca. Um gerente do tráfico, ele foi preso e um policial militar foi atingido na perna e levado para o Hospital do Andaraí, que é o hospital mais próximo. Já houve três prisões aqui, tá? Três criminosos já foram presos, duas pistolas apreendidas e drogas, né? E foi preso também aqui, né? O traficante conhecido como Musafa, que seria o gerente de tráfico aqui no Morro da Formiga. A gente vê aí, temos imagens que nós fizemos mais cedo de policiais, nessas imagens eles são ao vivo, de policiais trocando tiros com traficantes aqui no Morro da Formiga. As ruas estão vazias, pouca gente se arrisca a circular nessas condições aqui no Morro da Formiga.